Para sermos conhecidos, temos que fazer coisas. E então vamos começar por onde? Por fazer coisas. E então a ideia era começar a fazer. Às vezes coisas sem que caes na cabeça, sem qualidade nenhuma. Metemos em tudo. De cinema, até porque fomos promotores de espetáculos, trouxemos com o Estorvante, por exemplo. O Sérgio Rodinho, por exemplo. E outros. O Ronquial. O Ronquial também. Quer dizer, nós chegamos a um certo ponto, fazíamos tudo. Durante uma época. Pois, dizes bem, esse era o lema, de facto. Para conseguirmos financiamento, nós temos de mostrar que somos capazes de fazer coisas. E então, depois apanhámos na Câmara, as pessoas começaram a ouvir falar. Depois começámos a fazer a grande campanha das escolas. Que servíamos dos filmes da Embaixada do Canadá. Desenhos animados. Então, eu, o Zé e outros, que entretanto aprendemos mais ou menos a mexer nas maquinetas. Lá íamos com três ou quatro ou cinco filmes. Íamos às escolas primeiras primeiro. E depois, nas escolas, começámos a mostrar os filmes aos miúdos. Depois daí, passámos para a outra fase, que foi através de contactos que tínhamos com professores que chegaram sócios. Também, do Sineacol. Começámos aí, no antigo Miceu de Viseu. Colabrando com os professores de Filosofia, por exemplo. A mostrar os tempos modernos de Charlo. A mostrar o Silvestre para os professores de Português. E depois a discutir com os alunos. Do antigo sétimo ano, depois décimo segundo. Começámos a discutir aqueles filmes em algo mesmo. Começámos. Um dia, dámos uma ideia maluca. Porque há coisas num parque. Até porque é que nós não vamos o cinema ao parque? Não é? Fizámos uma proposta engraçadíssima. É can gigante. Para a época. E então aquilo eram milhares de pessoas. O parque estava cheinho de gente. Porque não havia nada. E haver cinema no parque, nas noites de verão, era uma coisa espantosa. Quer dizer, aquilo era gente por tudo quanto era sítio. E as pessoas aderiam? As pessoas que tinham interesse e que estavam motivadas para estas temáticas, aderiam espontaneamente? Mas havia que ter um problema. Nós tivemos sempre, sempre. Eu lembro-me quase praticamente. Eu vi filmes sentadas no chão, no auditório, no Museu Almeida Moreira. Já não tínhamos mais lugar para sentar as pessoas. Nós fazíamos duas sessões com o mesmo filme. No auditório Almeida Moreira. Portanto, isso disseram, se as duas sessões já enchiam, às vezes tinham de fazer uma terceira sessão. Porque eventualmente isso aconteceu. Tudo tinha 100 lugares. Chegávamos a fazer 300 pessoas. Eram 100, 200 ou eventualmente 300 pessoas. Houve um dos ciclos, memorável, na minha perspectiva, que foi o ciclo de Almeida Moreira, na feira. Precisamente com as máquinas cheias da União Soviética. Que foi a sessão que aproveitámos o facto de termos cá as máquinas instaladas no auditório. A feira acadêmica. Fomos a autorização e cederam-nos o auditório gratuitamente. Nós programámos esse ciclo de Almeida com todos os filmes que ele tinha disponíveis em Portugal para exigir. Passámos-nos todos. Com sala cheia. Foi o único ciclo que eu tenho memória a este texto. Nessa altura. Porque tem um lucro.